Fala Chico, boa noite. Quem tá falando aqui é o Roberto do Rio de Janeiro, tudo bom? Oi Roberto, um beijo. Chico, me dá uma sugestão, me dá uma opinião sua por favor. Eu tô querendo comprar uma segunda moto pra viajar, só pegar a estrada. Eu já tenho uma moto aqui, uma Raul Julio que eu uso no dia a dia e tá me atendendo perfeitamente. Excelente moto, recomendo a todo mundo. E nessa segunda moto que eu tô querendo pegar pra estrada, eu tava pensando em algumas opções. A primeira delas, óbvio, seria mais a Versys 300, que tá com preço, né, ali em 35, 40 mil. É o máximo que eu tava disposto a pagar numa moto pra viajar. Sim. Só que o valor de seguro dessa moto aqui no Rio é proibitivo. O mais baixo proteção é 400 reais. Não acho que isso é algo factível. A segunda opção seria, óbvio, né, a Bajaj, que é uma moto completa, tem um bom desempenho. Teria que fazer pouquíssima coisa na motoca. O seguro dela ainda está valendo a pena. Não tá tão caro, mas eu conseguiria e toparia bancar ainda. Mas eu tenho a impressão de que esse seguro vai ficar mais caro aqui no Rio de Janeiro, que essa moto vai começar a ser visada pra roubo. Não vai demorar muito. Então eu tenho essa percepção. Fora que alguns problemas já aconteceram com essa moto. Pane elétrica, cabeçote que teve que trocar, enfim. Não sei se eu confio muito nessa marca ainda, não. A terceira opção que eu tava pensando é uma Vulcan na Kawasaki. Só que o valor dela de 50 mil reais, eu acho muito caro. Foi o que ela entrega. Não tava disposto a dar isso tudo só pra rodar, só pra uma moto pra rodar a estrada, sabe? De vez em quando, eu acho que eu não tô podendo me dar esse luxo ainda não. E duas opções que ainda não estão disponíveis aqui no mercado brasileiro, que é a Triumph Scrambler 400, que a gente não sabe ainda o valor dela. Muito menos o valor de seguro, mas parece ser uma moto suficiente pra pegar uma estrada. E tem a Futura Eliminator 450 da Kawasaki, que também tem um desempenho muito bom. Custom. E eu acredito que vai vir num preço um pouco mais baixo que a Vulcan. Sim. Então, tava pensando nessas motos. Claro, são motos de estilos completamente diferentes. Mas, contanto que tenha conforto pra mim na viagem, tem um bom desempenho de motor, me deixa fazer uma pilotagem segura na estrada, e tem um preço razoavelmente acessível, então, pra mim tá tendendo, não tô muito preocupado em que a moto seja bonita, que chame a atenção, que não sei o que. Eu quero custo-benefício, é isso que eu procuro na moto. Então, por isso que eu tô elencando esses estilos diferentes a princípio, né? E nem mencionei a Royal Enfield, porque a Royal Enfield, eu tive uma péssima experiência com a marca, eu não voltaria a comprar a Royal Enfield nunca mais, nem se a moto tivesse pintada de ouro comigo. Então, fora de questão. Então, essas são as opções. Se eu tiver esquecido de alguma, pô, você pode dar uma sugestão. Aproveito pra parabenizar aí pelo canal, pelo trabalho que você tá fazendo. Muito bacana. É isso aí, um abraço aí. Obrigado, uma boa noite. Um beijo, Roberto. Obrigado. E, caramba, eu ia indicar, uma das minhas indicações seria a Super Meteor. Mas, já entendi que você não quer retornar a marca. E isso que sirva de aviso para a diretoria da Rebra, né? Royal Enfield Brasil. Tá vendo só? Como vocês estão perdendo clientes. Presta atenção, hein, Royal Enfield Brasil. Isso aqui é só mais um exemplo, tá? Do que eu tô recebendo aqui. Muita gente saindo da marca. Tá? Vocês têm feito um bom trabalho de evolução dos produtos. É verdade. A Royal tem feito um bom trabalho de evolução. Mas e o pós-venda? Como é que tá isso? E o preço das peças? E o preço das motos? Como é que tá o tratamento dos clientes Royal Enfield? Pra quem já foi cliente. Como é que tá o pós-venda? Como é que tá o preço de peça pra poder segurar esse cliente na marca? Como é que tá isso? Se o preço das motos tá subindo. Fica aí o alerta, tá? Pra diretoria incompetente da Royal Enfield. Hein, Justin? Você é um incompetente. Você sabe disso, né? E todo o grupo de diretores rebanho de incompetente da Royal Enfield, né? Vocês são todos incompetentes. Vocês sabem disso. Vocês são um bando de gente incompetente. Roberto, eu não vou indicar pra você as Triumphs neste momento. Eu acho que a dica que eu vou lhe dar, já resumindo, dizendo o que eu poderia no final, já falando agora no início, é espere. Esse é o resumo da minha sugestão. Espere 2024. Não espere o primeiro semestre. Espere até o segundo semestre de 2024. Você é um cara que eu já entendi que você é pragmático. Você é um cara pragmático. Você é um cara que sabe o que quer. Tá ciente. Você quer uma sugestão, uma orientação de forma sugerida. Então, se você quer a minha sugestão, aguarde, espere, não movimente nenhuma peça. Ou seja, seu dinheiro. Deixe o seu dinheiro aplicado. Continua com sua raudiu, fazendo seus deslocamentos urbanos e aguardando o momento pra jogar a isca. Pra você fazer uma boa pesca. E esse momento não será no primeiro semestre de 2024, mas sim no segundo semestre de 2024. Eu vou citar os motivos. Primeiro, no segundo semestre de 2024, você vai ter a noção de como será o preço e como será a Eliminator 450. Que segundo a Kawasaki Brasil, essa moto será lançada ainda no primeiro semestre de 2024. Então, vamos torcer. Porque essa moto, eu falo que ela tem 58 cavalos, mas os meus inscritos me corrigiram falando que são 52. A moto vai ter uma potência muito superior aos motores das Twins, da Royal. E o design é uma questão de gosto, tá? Mas é uma moto que ela vai ter muito mais uma pegada custom até mesmo do que a Vulcan. Então, ela vai agradar a muita gente. Muita gente vai ficar satisfeita com o visual mais clássico, mais puxado pro clássico da Eliminator 450. Então, vai vender muito. Tenho certeza que a Kawasaki vai vender muito. A moto não vai chegar num preço absurdo. Ela deve ficar entre 40 e 50 mil reais. Vai vender mesmo, tá? Lembrando que manutenção Kawasaki é cara. Seguro Kawasaki é caro. Sempre será. Porque a moto, se tombar, é PT. Não é porque a moto é ruim. Não é porque a moto é feita de plástico. Não é porque a moto tem baixa qualidade. Mas é porque as peças são caras. Então, tombou. Dependendo do que danificou ali, é PT. Então, tem que ter seguro nas motos Kawasaki. Qualquer uma. E esse é um dos pontos negativos da Kawasaki. Seguro caro e manutenção cara. Mas a moto é indiscutivelmente de excelente qualidade. Então, a Eliminator pode ser uma boa opção e ainda coloco como primeira opção pra você. Por quê? Porque aí no Rio de Janeiro você tem várias situações específicas. Você tem a questão da segurança. A questão do custo do seguro. Que tá vinculado às peças e à segurança. E aí, no caso, uma Custom, ela vai atender a questão da segurança aí pra você. Porque são motos que são menos visadas aí no eixo Rio-São Paulo. Então, eu acho a Eliminator o número 1 da sua opção. E sabendo que ela vai chegar somente em 2024, sugiro você aguardar aí o segundo semestre. Mesmo que ela chegue no primeiro ou no final do primeiro semestre, aguarde. Porque você vai entender o mercado melhor. Aí vem o ponto 2. As Triumph 400, eu acredito que elas terão o mesmo problema da Dominar. Supostamente o mesmo problema. Porque aí no Rio de Janeiro não tem um histórico agravado como em São Paulo de índice de roubo e furto. Não tem. Em São Paulo tá tendo um índice alto das Dominar 400 por uma questão pontual, específica, da metrópole de São Paulo. É muito específica. E no Rio de Janeiro, isso não tá ocorrendo porque a característica aí da situação no Rio de Janeiro não é a mesma de São Paulo. Eu não vou entrar em detalhes. Então é uma especificidade da região metropolitana de São Paulo. E que isso não tá ocorrendo no Rio. E pode ser que isso não ocorra. Então vai dar um tempo pra você observar se a Dominar, ou seja, daqui a um ano ou menos, você vai ter uma noção se a Dominar vai ter um estouro no índice de roubo e se o seguro vai estourar ou não. Eu particularmente acho que não vai acontecer. Particularmente, acho que a Dominar não vai ter essa característica no Rio de Janeiro. Porque em São Paulo é muito específico de São Paulo. No Rio, se tivesse que acontecer, já tava rolando há muito tempo. Desde que inaugurou a primeira concessionária há um mês, dois meses atrás, já tava tendo esse surto aí no Rio de Janeiro também. Porque em São Paulo, galera, a concessionária Bajad foi inaugurada em dezembro e na semana seguinte de inauguração já teve roubo. Inclusive o próprio Elias do canal Splice teve a moto roubada, que foi a primeira Bajad 400 do Brasil. Foi a dele, ele tirou foto, eu tenho foto aqui. A moto do Elias foi a Bajad número 1, tá? A primeira 400 do mercado, tá aí, ó. Esse bigodudo aqui é o CEO da Bajad, ó. Então tá aqui. Esse aqui é seu Valdir com Y. Seu Valdir com Y, ó. Tá rechonchudo, seu Valdir, tem que emagrecer. Tá igual a mim. Bora malhar junto, seu Valdir. Eu e você. Bora, a gente marca a academia aí que não é uma academia. A gente vai junto, a gente tá muito rechonchudo, seu Valdir. Então tá aqui a primeira foto feita com a primeira a dominar 400 em São Paulo. Aí, ó, o Elias, ele não sabia o que aguardava ele dias depois. Essa moto aqui foi pro saco. Isso aqui foi a número 1, ó, tá vendo? E isso aqui, dias depois, esse sorriso do Elias foi... Se apagou. Se apagou-se. Junto com o sorriso do seu Valdir com Y. Ei, seu Valdir, eita, zorra. É nóis, hein? Vamos emagrecer, seu Valdir. Eu e você? Bora marcar a academia, nós dois. Só marcar aí, fala comigo, meu. Esse fenômeno que aconteceu em São Paulo, acho que... Eu acho, tá? Achismo puro, total. Não acho que vai acontecer no Rio de Janeiro. Mas, Roberto, vai ter um tempo aí pra você, pelo menos, observar. Então, até o segundo semestre de 2024, você vai ter um tempo pra observar isso. Sendo que, se você tem o mesmo receio com a Bajad, não será diferente com a Triumph. Porque a Triumph é uma marca que aí no Rio de Janeiro é bem proibitiva. Pense comigo. Se a Triumph aí no Rio de Janeiro é uma marca muito proibitiva, pelas questões de segurança, não vai ser diferente com a Scrambler 400 e a Speed 400. Você concorda comigo? Então, eu acho que essas motos podem entrar no mesmo hall de segurança, ou insegurança, que a Bajad e o Dominar 400 está. Ou supostamente está. Porque a gente não ainda tem essas informações de índice de roubo alto. Então, eu acho que tudo é uma questão de tempo e observação. E aí você vai olhando os índices e tudo mais. E até o segundo semestre de 2024, você vai ter um panorama muito mais seguro da Dominar 400, que também é uma opção que eu coloco. Então, eu coloco a Eliminator 450. Dominar 400 a 25 mil reais agora. Porque lá no futuro eu não sei quanto é que essa moto vai ser. Mas agora, Roberto, é 25 mil reais. Então, está valendo a pena. Então, hoje, se você me perguntasse. E aí, tio Chico, qual moto que eu compraria para essa necessidade? Dominar 400. 25 mil reais, cara. Vai atender o que você quer. E vai atender bem. Manutenção barata. Ah, mas está tendo essas situações, esses problemas que estão ocorrendo. Verdade. Mas a garantia está sendo cumprida. A badeagem está cumprindo a garantia. E isso vai acontecer porque os primeiros lotes, quem compra os primeiros lotes, bucha de canhão, boi de piranha. Os primeiros proprietários serão bucha de canhão. Eu sempre falei isso aqui. Tem vídeo aqui falando sobre isso. Os primeiros proprietários de uma marca que acabou de aportar no Brasil e que está tendo sua primeira linha de montagem, nos primeiros 24 meses, todos serão bucha de canhão. 100%. Todos vão ter aí um índice alto de ter um problema na moto. Mas a marca, ela não está eximindo de resolver o problema. Demora. Algumas motos estão tendo demora para a peça chegar. Mas não está negando nada. E aí, por isso que eu vejo um estardalhaço, um exagero por parte de alguns colegas, dizendo, ah, porque está mais abadiado de estar negando? Não está negando nada. Está resolvendo. Ah, porque, porque, é, está dando problema mesmo. Eu fui avisado. Eu avisei aqui. Só bucha de canhão. Boi de piranha. Quem está comprando no início será a bucha de canhão. E aí, você está comprando a moto consciente. Se não está, está se fazendo de doido. Porque foi avisado. Não estou falando para o Roberto, não. Estou falando para quem comprou. Aí fica, ah, por quê? Porque, pô, é isso. O cliente tem razão de reclamar. Total. Está no seu direito. Mas saiba. Os primeiros 24 meses de uma linha de montagem, compra a bucha de canhão, velho. E se a marca estivesse negando, pô, até te daria, desceria o cacete na marca. A Honda também está tendo problemas com a sua CB300F. E eu estou sendo, eu estou relativizando. Eu estou relativizando mesmo. Por quê? Porque é preciso relativizar. Para usar isso, para as pessoas entenderem. A Honda está fugindo das suas obrigações em garantia? Não. Está resolvendo todos os problemas da CB300F. Está demorando? Está. A Bajad está demorando para trazer peça? Está. Está tendo problema de peça? Está. Mas está negando? Não. Não está negando nada. Está resolvendo tudo. Demora. Mas está resolvendo. A Honda está demorando? Está. Está dando pau no painel das motos da CB300F. Está negando garantia? Nenhuma. Até agora eu não vi ninguém ter recusa. Está todo mundo sendo atendido. Está demorando. A Bajad também. Então, Roberto, na linha Triumph vai ser a mesma coisa. Todo mundo que comprar as primeiras motos da Triumph pelos próximos 24 meses, ou seja, 2025 até 2026. Todos serão bucha de canhão. Todos vão ter a possibilidade de dar algum pau lá na linha de montagem. Alguma coisa vai acontecer e vai pipocar. Porque existe o ajuste da linha de montagem. São duas motos que vão chegar aí. Nunca foram testadas aqui no mercado. A Scrambler 400 e a Speed. Você entendeu? Assim como a Eliminator 400 também. São motos novas. Então, assim, não tem para onde correr. Tá? Então, hoje, se eu sempre perguntar. Eu preciso de moto para hoje. Dominar 400. Tá? E para o futuro, Eliminator 450. Qual a minha sugestão? Espera. Pega o dinheiro, aplica, espera. Observa. Segundo semestre de 2024, você vai ver todas essas motos. Inclusive a Super Meteor 650. Você disse que nem pintada de ouro quer. Vai que o tempo acalma o seu coração, Roberto. E você volta aos braços da Royal. Vai que. Vai que o Justin é vazado da Royal. E a gente fica feliz. Porque é um incompetente. Para quem não sabe, o Justin é o country manager da Royal. Que é um ser incompetente. Se ele for demitido, botado para fora, escurraçado da Royal. Aí pode ser que entre alguém, outra pessoa, mas com mais senso. E aí você volte aos braços da Royal. Vai que. Beijo, Justin. Você é um incompetente mesmo. Você sabe disso. Tá bom, Roberto. Espera. Pega o dinheiro, aplica. Deixa lá bonitinho aplicado. Vai botando dinheiro. Espera até segundo semestre de 2024. Você vai ver que você vai estar com a visão bem mais clara. Mas se você estiver com pressa. Vai de dominar 400, cara. É uma boa.